Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e tenho uma dica de leitura para você. Felipe adora escrever, mas morre de vergonha de falar em público. Para complicar a situação, a professora de português anuncia um sará poético no final do mês. É uma oportunidade para Felipe vencer a vergonha e declamar suas poesias. O jovem poeta precisará de muita coragem para ler sem gaguejar, ler de uma vez e, ainda por cima, pôr emoção na voz. Que confusão! Onde buscar coragem? E se sua voz não sair na hora em que ele for falar? Felipe sabe que tem um grande desafio pela frente. O livro Quando a Vergonha Bate Asas, escrito por Jonas Ribeiro, é uma narrativa que fala sobre a importância de superarmos nossos medos, nossas limitações. E aí, quer saber como Felipe conseguiu superar o medo e mostrar para todos os colegas da escola seu grande talento? Visite uma de nossas bibliotecas da Rede Municipal de Ensino, faça um empréstimo de um exemplar como este e boa leitura!